Você acredita na, por exemplo, Augusto Cury, ele fala sobre as janelas killers, né, sobre os gatilhos, você é de, a sua opinião vai de encontro a isso também, sobre esses gatilhos, essas janelas que a gente fica deixando na nossa vida e você não consegue deixar de pensar, quando você pensa naquilo que te traz um outro gatilho, chega na raiz do seu problema. Eu não entendi tão bem, será que rola explicar melhor, tipo, o que é a janela? O que é a janela? É pra quem não sabe. Pede a ele, ele que tá falando da janela. A janela é assim, segundo Augusto Cury, ele defende que a gente tem determinadas situações que a gente não consegue fechar na nossa vida e que, se você pensa, se você lembra, alguma coisa te traz aquilo à tona, vai te trazer outros gatilhos até você chegar. Em determinados problemas. É mais ou menos isso? É, é mais ou menos isso. Mas, eu entendo e é válido o que ele tá dizendo, mas o problema que eu acho nisso é que, para isso ser tão certinho assim, eu teria que dar conta de mim. E aí, eu não dou, porque eu tenho um inconsciente. Eu tenho um inconsciente que me escapa. Então, haverá gatilhos aos quais eu não vou ter acesso. Então, numa crise de pânico, por exemplo, a literatura mostra que, quando um transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade, começa, você pode encontrar o gatilho até um ano atrás. E aí, as pessoas ficam sempre quando... Mas, o que é que... Ah, minha vida tá boa, eu não tive nada. E aí, não, mas o que é que aconteceu semana passada, mês passado, e não encontro. Mas, às vezes, aconteceu um ano atrás. E só veio estourar lá na frente. Mas, a pessoa tá consciente do que foi? Será que, em algum momento, eu pensei nisso e aí ativou? Ou não precisa pensar, o inconsciente pode ativar? Pum, transtorno. Ele ativa fazendo ligações. Por exemplo, ligações que são inconscientes. É isso que eu tô querendo dizer. Não, aí é sistema nervoso. Eu tô falando do inconsciente fazendo ligações inconscientes. Poderia ser uma memória? Vamos pegar um trauma? O trauma... E aí, é um trauma... Eu não quero pegar trauma nenhum, não. Pegar pra falar. E aí, o trauma, ele é sempre... Se eu pegar a ótica psicanalítica, ele se dá sempre em dois tempos. Então, se eu vivi uma cena agora, esta cena só será traumática quando ela se ligar à outra. Então, se você é assaltado por um motoqueiro, é normal que você passe, vai, um mês que você ouve uma moto, você olha do lado, você se assusta e tal. Isso é normal. Agora, se você começa a ter fobia de motoqueiro, este assalto do motoqueiro se ligou a quê? Dentro de você, pra que isso não se desfaça. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uma moça... Esse é um caso de Freud. Um caso de uma moça que ela, uma vez, entrou numa loja com uma amiga, e aí ela viu um rapaz, um vendedor, e ela achou esse vendedor muito bonito. E, ao achar esse vendedor muito bonito, ela teve uma grande crise de ansiedade. Sem saber o porquê. Sem saber o porquê. E aí ela teve uma grande crise de ansiedade. Disparou uma crise de ansiedade nela. O coração começa a ficar rápido. É, e aí uma angústia, uma aflição e tal. Bom, vamos encurtar a história. Depois de muita análise, essa moça conseguiu fazer uma ligação. Que, quando criança, ela ia numa quitanda que tinha, onde o dono da quitanda dava doces a ela, e ele passava a mão no vestido dela. Só que ele não passava a mão no vestido dela. Ele abusava dela. Ele passava a mão nas partes íntimas dela. Só que, para ela, a leitura dela, ele me dava um doce e passava a mão no meu vestido. Na hora em que ela já, uma adolescente, descobre o desejo sexual ao olhar para aquele rapaz que ela achou bonito e desejou, aí o link se fecha. O desejo sexual dá um significado ao passar a mão no vestido. E aí eu passar a mão no vestido não era mais só passar a mão no vestido. Ele passava a mão em mim. É abusado. Entende? Então, nem todo gatilho vai estar na minha consciência. E eu não vou ter como ter acesso a esses gatilhos de forma tão simplesmente queimando a massa cinzenta. É por isso que eu costumo comparar uma terapia a uma cirurgia de coração. O verdadeiro insight, ele é inconsciente. Quando você compreende alguma coisa que é realmente transformadora na sua vida, isso é automaticamente arquivado e você nem se dá conta disso. Aí você diz, e como é que eu vou me dar conta disso sempre que você olhar para trás? Sempre que você olhar para trás, você vai dizer, nossa, isso era tão complicado para mim. Eu já faço com tanta facilidade e nem me dei conta que esse medo que eu tinha de falar em público passou, por exemplo. Por que é que eu comparei com a cirurgia de coração? Porque seu coração está batendo, você nem sente. Até que você vai subir uma escada e aí você tem uma arritmia, fica roxo, falta o ar. Aí passa o sentido. E aí o médico vai lá, abre, bota uma ponte desviando a passagem do sangue e o sangue passa a passar por outro lugar, que você nem está vendo o sangue passar por outro lugar, mas o seu coração volta a bater normal. É assim que nossa mente funciona. A gente faz ligações que necessariamente a gente não sabe que fez, mas aí as coisas voltam ao normal. Tchau. Tchau.